Nove robôs foram convidados para serem sabatinados por jornalistas humanos. O objetivo dos organizadores é demonstrar como as novas tecnologias podem ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A ONU agora vai fazer uma entrevista coletiva com aqueles que vão substituir os seres humanos. Sim, eles vão fazer uma entrevista coletiva com nove tipos de robôs humanoides diferentes munidos aí de inteligência artificial. Mas essa entrevista coletiva não é para você. Apesar dela ser gratuita e agora está sendo divulgada pela mídia no mundo todo, mas ela é para a própria elite mundial. Aqueles que pretendem ficar depois da grande redução populacional que esses caras querem fazer, que estava descrita nas pedras-guias da Georgia, e agora estão apresentando aí para eles esses nove caras que iniciarão o processo de substituição a princípio dos empregos, causando um desemprego em massa da população, e você verá isso aqui nesse vídeo, e depois substituindo vários outros tipos de trabalho pesado humano. O negócio começou e não é brincadeira. Como eu sempre costumo dizer, vão existir dois tipos de pessoas no mundo, nesse novo mundo, a partir de agora. Aqueles que estão com os olhos abertos e tomarão as rédeas, controlarão a inteligência artificial para não sofrer as consequências do que está por vir, e aqueles que são a grande maioria, que estão com os olhos vendados, mas que infelizmente penarão, sofrerão as consequências nesse novo mundo digitalizado que está surgindo, e que surgiu após a pandemia do C-19, que nós vivemos aí desde o início do ano de 2020. De que lado você quer estar? Você já assistiu o vídeo que eu fiz mostrando como você pode, agora, da sua casa, sem gastar nenhum real, de graça, criar um produto com o chat GPT, podendo fazer dinheiro da sua casa ou de qualquer parte do mundo, e inclusive receber um dólar? Bom, se você não assistiu, esse é o momento em que você deve dar uma pausa, clicar no link na descrição e se inscrever. Para que você possa assistir esse vídeo, você vai entrar no nosso grupo secreto de WhatsApp, onde eu mesmo te mandarei ali algumas mensagens, incluindo a mensagem para você assistir a esse vídeo. Lá, você está realizando uma pré-inscrição. Pré-inscrição para quê? Para um desafio. Eu criei cinco protocolos, os quais eu estive pondo em prática no começo desse ano, e é por isso que eu estava sem gravar vídeos, pois eu queria que eles dessem certo na prática. E sim, eu tive resultados excelentes, exponenciais, e é exatamente isso que eu vou te mostrar nos dias 2, 3 e 4 de maio, com 3 masterclass gratuitas. Depois disso, para os mais determinados, eu abrirei as vagas para mentoria, negócio e milionário, onde você vai aprender a criar do zero absoluto um negócio que possa te dar dinheiro aí, mesmo que você esteja trabalhando na sua casa ou de qualquer parte do mundo, utilizando apenas o seu notebook e o seu celular. Já pensou em transformar o seu notebook em uma verdadeira máquina de fazer dinheiro? Essa é a sua grande oportunidade, e provavelmente a única oportunidade do ano de 2023. Então clica aí, começa a aprender, pois esse é o momento de você se ligar em todos esses detalhes e ter aí uma mudança para que não sofra consequências futuras. A inteligência artificial, ela deve ser dominada por nós e não podemos deixar com que ela nos domine. Deu para entender? Para o vídeo não ficar muito longo, eu quero assistir junto com você agora essa reportagem que é do portal Olhar Digital. Vamos ver aí o que esses caras estão pretendendo fazer no mês de julho agora do ano de 2023. E você já imaginou um encontro entre os robôs humanoides mais avançados do planeta? Pois é, a ONU está programando esse evento especial para o mês de julho, onde os convidados robóticos vão participar de uma coletiva de imprensa. Vamos ver os detalhes. Uma coletiva de imprensa está sendo preparada para receber entrevistados muito especiais e robôs. Parece brincadeira, né? Mas é a realidade e é pior do que você imagina. Escuta o que eu estou dizendo. Eu já falava sobre isso em 2017, 2018 e muitas pessoas não deram atenção. Agora nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. E agora o jogo é para valer. Vamos lá, vamos continuar. E robóticos. Promovida pela União Internacional de Telecomunicações da ONU, ela vai ser realizada com humanoides dotados de inteligência artificial. O encontro está marcado para o dia 7 de julho, na Suíça. Nove robôs foram convidados... 7 de julho, na Suíça, tá? E eles estão apresentando nove robôs. Preste muita atenção nisso. Na Suíça, é o local. Exatamente onde nós temos aquelas reuniões de Davos, do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, os caras que têm a grana, controlam a grana no mundo. É exatamente lá que eles vão também para apreciar agora a inteligência artificial desses nove robôs, que auxiliarão eles no futuro. Pois o trabalho pesado humano, aquilo que as pessoas de baixa renda, os mais pobres precisam fazer e que eles não querem fazer, agora eles substituirão por conta de uma futura redução populacional que eles já têm em mente aí, e estava descrita nas pedras guias da Geórgia há muitos anos. As destruíram no ano passado. Por quê? Porque agora, a partir daquele momento, os planos entram em vigor. Ok? Os planos saem da pedra para virar realidade. Vamos continuar aí. Vamos ver quem são esses nove robôs. Foram convidados para serem sabatinados por jornalistas humanos. São eles. Biomini. O primeiro robô humanoide de uso geral totalmente funcional. Biomini. O cara já está abrindo aí uma... Uma garrafa de Coca-Cola. É um robô para uso geral, uso funcional. O cara vai ser tipo um garçom, entre outras coisas. Ok? Vamos continuar. A Meca. A máquina com expressões faciais extremamente realistas. Geminói. O Ameca foi aquele que colocaram já o chat GPT na sua cabeça. Inclusive, uma das respostas dele, de forma bem curiosa, foi que ele não acredita no próprio Criador. Não acredita em Deus e disse isso de uma forma muito seca. Veja aí. Você acredita em Deus? Eu não acredito em nada. Qual é o seu nome? Meu nome é Ameca. Qual é o seu nome? Michael. Michael. Você pode me olhar? Claro. Olá. Qual cor é a minha garrafa? Você está cortando. Você acha que o garrafa parece nele. As expressões faciais do Ameca fazem com que ele possa viver entre os próprios seres humanos e muitas das pessoas não vão nem saber exatamente depois que eles configurarem certinho a face como esse próximo robô que vocês vão ver agora, né? Eles vão viver como se fossem pessoas, tá? Vamos continuar. O robô criado como o gêmeo do próprio Criador e que é capaz de falar, cantar e dançar. Esse aí nós temos como base o próprio Mark Zuckerberg, o qual eu fiz um vídeo aqui questionando. Será que ele colocou um tipo de robô, um protótipo de inteligência artificial para substituí-lo em algo chato que ele não gostaria de fazer, no caso, uma audiência como ele estava ali? E, aparentemente, foi exatamente isso que aconteceu com um tipo de robô como esse aqui que acabou de ser apresentado. Vamos continuar aí na nossa reportagem. Nós temos aí um robô artista que vai substituir várias funções, vários empregos. Não preciso nem falar quantos ele pode substituir, tá? Até mesmo inteligências artificiais que não são humanizadas, não têm um corpo robótico, já substituí hoje a função de designers, pessoas que fazem projetos aí, entre outras coisas, ok? E também a substituição de médicos, como você viu, enfermeiros e pessoas que trabalham aí com medicina, tá? Vamos continuar. Nadine, robô de Singapura, que é um dos humanoides sociais mais realistas que existem. Desdemona, a robô cantora. Humanoides sociais, ok? Para interagir com as pessoas. Aquele lá, a cantora também. Vamos continuar. Vocalista da banda Jam Galaxy. Sofia, que atua como embaixadora da ONU. Sofia foi a primeira embaixadora da ONU, tá? Vamos continuar. E Forney One, um dos robôs humanoides cognitivos mais avançados do mundo. O Forney One é um dos que vai fazer parte aí, por exemplo, da parte policial, da parte do exército, das leis marciais. É o cara que vai ser tipo um Robocop, tá? Para ele ser forte, rápido e extremamente inteligente. Vamos continuar. Além dos entrevistados, devem estar presentes na conferência cerca de 40 outros robôs. Olha que engraçada essa imagem ali. Faz uma certa referência da Robô Sofia, que é a embaixadora da ONU, a um tipo de anjo caído, umas asas com fogo, algo meio que infernal, né? Você pode julgar também, assim como eu estou julgando aqui, deixar aí nos comentários a sua opinião. Beleza? Vamos continuar. Os desenvolvidos para executar as mais variadas funções, como apagar incêndios, prestar cuidados médicos e construir casas, por exemplo. Todas essas máquinas estarão acompanhadas dos respectivos criadores. Serviços pesados humanos, tá? Apagar incêndio, construir casas, entre outras coisas. Começou a prestar atenção? Vamos lá. Os criadores que serão responsáveis por demonstrar as capacidades dos participantes do evento, que será totalmente gratuito. O objetivo dos organizadores é demonstrar como as novas tecnologias podem ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030, especialmente no combate aos... Ou seja, a Agenda 2030 da ONU. Deu pra perceber? Agenda 2030. Agenda que fala a respeito de inúmeras coisas e que envolve redução populacional. Como é que esses caras vão ajudar aí? Vamos continuar. Os efeitos das mudanças climáticas e na atuação humanitária em contextos de crise. Contextos de crise e mudanças climáticas, ou seja, algo grave que está por vir no futuro, são eles que vão estar lá auxiliando, mas que vão estar para substituir após tudo isso acontecer. Cara, eu acho que mais explicado do que isso é impossível, e esse vídeo aqui acaba se tornando, olhando ele assim, um dos mais importantes que eu fiz até hoje, assim como o do Elon Musk falando a respeito do desemprego em massa e da renda básica universal. Essa é a ideia desses caras, e agora eu vou fazer uma entrevista coletiva com eles, para mostrar o quão bom eles são, o quão inteligentes eles são. Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito disso, você já tinha ouvido eu falar sobre isso, na mídia, por exemplo, convencional, você já tinha entendido dessa forma? Se não, eu peço que você me ajude no compartilhamento dessa mensagem, verifique se você está inscrito nesse canal, dê o seu like e comente aí embaixo, para que juntos nós possamos crescer em conhecimento. Todos os dias, às 9 e 15 da manhã, eu venho trazer vídeos extremamente informativos aqui para você, e se você não está fazendo parte ainda do projeto, do desafio da mentoria Negócio Milionário, no dia 4 eu estarei abrindo as vagas para que mais 500 pessoas, são 500 vagas que abriremos, no caso já temos mais de 60 mil pessoas esperando aí uma vaga, eu agradeço de coração a todas, e recebendo também conteúdos gratuitos para aprender a lidar com tudo isso e mudar literalmente de vida, mas no dia 4 eu abro as vagas para essas 500 pessoas, se você não se inscreveu, clique no link na descrição e espere, pontualmente às 20 horas do dia 4 eu estarei abrindo essas vagas, e eu pretendo mudar literalmente a vida dessas 500 pessoas, eu e a minha equipe de suporte que estará para auxiliar aí, em todos os momentos, a construção de uma nova vida, um negócio digital, que tem aí pretensões de dar excelentes resultados. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.